Sexta-feira de Carnaval, viu? E falando em Carnaval, a gente vai começar a falar agora de Carnaval, né? Porque é o seguinte, o Alfredo, né? Tá lá na esplanada da NOB, onde vai ocorrer o Carnaval, viu? O Carnaval Municipal. A estrutura já tá sendo montada, tá quase tudo pronto aí, né, Alfredo? A gente já vê uma movimentação aí, né, do pessoal aí já deixando tudo bonitinho, né? Tudo no jeito aí que a festa começa hoje, Alfredo? É isso mesmo? Isso mesmo, Alfredo. Começa hoje para aqueles que já estão se preparando, deixando aí as roupas prontas para o Carnaval. A festa começa a partir das 20 horas. Vou só dar uma licencinha aqui da frente da imagem para quem está nos acompanhando com as imagens aí da TVC para poder nos acompanhar e ver. Porque a tenda principal já está montada, o palco também. Só faltam aí os últimos detalhes dos instrumentos musicais. A tenda de bebidas e praça de alimentação sanitários também já estão prontas. E para aqueles que estão desejando vir curtir o Carnaval aqui na esplanada da NOB, na área central, e quer saber o horário certinho para falar para o patrão que precisa sair para o compromisso, vamos fazer aí o informativo então dos horários para aqueles que nos acompanham. A partir das 20 horas de hoje, a festa começa com a banda Alta Tensão animando o palco. Em seguida, às 23 horas, a banda Arte vai ser quem vai irá, que será quem irá comandar a atração. Amanhã, dia 10, sábado, faz aí o inverso. Quem irá abrir os festivos aqui na esplanada da NOB será a banda Arte. E por volta das 23 horas, a banda Alta Tensão irá assumir os palcos aqui e fazer a alegria do pessoal que vai festar nesse Carnaval. Já no domingo, dia 11, matinê, às 15 horas, a banda Alta Tensão começa os festivos. E às 16h30, quem irá comandar será a banda Arte. O Arapuá também vai ter festividade do Carnaval, vai ser no sábado, dia 10, lá no Centro Comunitário. E lá vai ser a partir das 20 horas com show ao vivo para os moradores do Arapuá e também das propriedades rurais em volta que querem curtir um Carnaval, não querem deslocar até Três Lagoas, que fica a cerca de 36 quilômetros e querem curtir lá as festividades do Carnaval, os moradores de Garcia que também desejam curtir o Carnaval. E a Arapuá fica um pouco mais perto do que Três Lagoas para todos irá curtir. Então, lembrando, de 9h às 11h o Carnaval será aqui na esplanada da NOB. Lembrando, começa hoje às 20h com a banda Alta Tensão, 23 horas banda Arte. Amanhã, banda Arte às 20h, 23 horas banda Atenção e no domingo terá matinê e também o show aí a partir das 16h30 com a banda Arte para encerrar a programação aqui na esplanada da NOB. E no dia 10h sábado vai ter matinê, matinê não, vai ter festividades carnavalescas com show ao vivo lá no Arapuá, Albert. Olha, e esse local aí, né, Alfredo? Um local que ficou muito gostoso, né, para curtir o Carnaval, né, para a festa do folclore também, né? Eu que participei da festa do folclore, muito gostoso, um espaço grande, segurança, né? Então está quase tudo pronto, hein, Alfredo? Para o Translagoense cair aí na folia. E você, gosta de Carnaval? Vai cair na folia também igual eu e a Mário ou não? Não, eu vou trabalhar. Vou estar de plantão, trabalhando. Estamos aqui no Carnaval da TVC. Um abraço, Alfredo. Bom fim de semana, meu irmão.